Maldando que o meu bloco está, dando a Deus me afirmar nessa hora. Quando ele descular, o seu povo vai se despedir. Do regresso não vai voltar, suas pastoras me perderam. Nem o destino, o bloco tem pior. Perto no peito, a dor tem me inventado. Não toca mais, é o sonho que se faz. Pastor, eu tava indo assim, vou lá. É ele me ver, o dia amanhecer. Vou virar longe, mas também as minhas. O janto bem, e o recente tem. Carnaval do Brasil. Dois. 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 Dois.